A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo e a Polícia Federal apreenderam mais de meia tonelada de cocaína escondida no meio de uma carga de carne em um semireboque na cidade de Olímpia, no interior do Estado de São Paulo. O veículo, com placa de Vilhena, tracionava um semireboque frigorífico carregado com quase 28 mil quilos de carne bovina. Durante a fiscalização, cerca de 600 quilos de cocaína foram encontradas. O motorista morador de Pimenta Bueno assumiu que receberia cerca de 150 mil reais pelo transporte dos 21 fardos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. A carne foi apreendida e será devolvida à empresa. Um outro veículo, que fazia escolta da carga, fugiu e foi perseguido pela polícia, mas o motorista não foi localizado. A apreensão destaca a importância do combate ao tráfico de drogas nas rodovias e a atuação das forças de segurança no enfrentamento desse crime. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer se a empresa dona do caminhão teve alguma participação no crime.